Hoje eu estou aqui que eu vou fazer um vlog lá no Universal Park Vai ser muito legal, aí eu vou mostrar todos os detalhes pra vocês Até daqui a pouco Agora nós estamos aqui no carro, já estamos indo e vai ser muito legal Oi, 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 oi Oi, gente, eu já cheguei e agora estamos comprando os pacotes pra gente poder entrar e se divertir Zapé 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 A CIDADE NO BRASIL 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 NO BRASIL A CIDADE 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 NO BRASIL Obrigado.